E aí gente, as nensas aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente que é relacionado ao mangá chamado Kingdom e que também tem a ver um pouco com a história também do que é chamado de Reino dos Combatentes, né? Então, esse período na China durou de 475 até 221 a.C. É uma questão tanto relacionada à guerra, mas também associada a um período fértil na literatura chinesa, né? Aqui a dicionário britânico, né? Da britânica. Diz que cara como os Mêncios e Xunzi foram pessoas importantes, por exemplo, nessa época na questão filosófica, né? Então, é um reino, digamos, também de uma questão de desenvolvimento, pensamento chinês também muito forte. Por que chamar de Reino dos Combatentes? Especificamente porque houve guerras específicas dos reinos naquela época que era uma divisão diferente, né? Na história da geopolítica chinesa, as mudanças são bem grandes ao ponto de ser realmente necessário se dividir períodos que essas divisões ocorreram, né? No nosso caso aqui, a gente tem esse exemplo aqui, que o mangá, ele conta a história do Reino dos Combatentes. O Estado de Queen, baseado em registros históricos também, tem a parte fictícia, mas tem uma base histórica. E até ciclo dos livros, né? Então, o Estado de Queen, ele buscou unificar a China, mais ou menos nesse período do Reino dos Combatentes. Então, aqui mostra até as datas dos períodos que demoraram para cada estado. segundo estado. Primeiro foi Han, Zhao, Wei, Shu, Yan, depois Ki. E aí, unificou a China. Um problema que durou, tipo, poucos anos, já voltou até antes, porque o Estado de King não conseguiu segurar essa unificação, né? Mas é essa ordem, né? Depois de Zhao, a gente tem Han, Yan, Wei, Shu, etc. Enfim... Nessa parte aqui, a gente tem um personagem, é o capítulo 699, é o Kanki, que se a gente for ver o nome dele, é chamado de Kanki, mas o nome dele, na vida real, era Hua Yi. E ele também fez a parceria, por exemplo, com Wang Jian, que é o Hulk, na série do Kingdom, no Hangar. Aqui é o 236 a.C. E aqui, uma referência um pouco melhor, a gente vê uma descrição do que ele fez em 234 a.C. que ele atacou o Pyongyang e o Shang, matou o general Zhu He e massacrou cem mil tropas do Zhao, né? Do reino de Zhao, que foi o terceiro na ordem aí, né? Depois, Zhao contratou o Li Mu, que derrotou o... Esse Li Mu derrotou o Kanki, né? O Ani, na batalha de Fei. De Anshan e Rebei. Enfim... Então... Esse é o contexto histórico com relação a esse mangá que tem elementos fictícios e também elementos históricos dessa... desse evento, né? O que a gente vai discutir aqui? Os ideais do Kanki, os ideais morais do Kanki, e os do rei, do estado de Kim, que eu tenho aqui... Acho que eu tinha... Tem... 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 Não, acho que tinha aqui... Aqui tem o nome dele. É o... King Jing. No mangá é Sen, né? Mas aqui é o Kishi Hoang, que é o cara que... que unificou a China nesse período, né? Então... Qualquer questão. Você viu naquela referência que a gente viu anteriormente, tá na descrição, link, que você pode contestar se isso é histórico ou não, mas tem um relato histórico chinês sobre o, tá esquecendo dele, o cara que é o Kanki, né, na verdade, lembra o nome dele, do Rana I, que seria esse cara aqui, que ele matou uma tropa de 100 mil homens, né, a qual que eles estão aqui, o E, o Sen, né, ele vai tentar dizer que ele vai tentar julgar o Kanki, se ele tava certo ou errado, seria morrer ou não, por esse, entre aspas, crime que ele recometeu, aí os caras já vem, mexer o saco dele, que ele tá agindo como se fosse maior que o rei nesse sentido aqui, tipo, assim que você trata o nosso rei, bastardo ele vai dizer, né, o rei, né, o Sen, né, fala, não, tudo bem, a gente sabe que esse homem não tem modos, que ele é um bandido, no contexto aqui, é um bandido que se tornou um general do Kanki, um dos seis generais, né, ele vai dizer, né, você sabe porque eu tô aqui, não sabe, aqui, né, ele vai dizer, porque você massacrou esses prisioneiros, aqui, o Kanki, ele vai mentir, ele vai mentir porque, um traço desse personagem, é o Desiden, que ele tem pelo rei, pela atitude hipócrita dele, ele vai falar, é que ele só sentiu de fazer isso, só que, na verdade, tem uma razão por trás, de que um amigo dele, no exército dele, foi torturado, de uma forma extrema, tipo, extremamente extrema, e o que ele fez, na verdade, foi uma vingança contra esse ataque, né, você pode falar, mas uma pessoa por milhares, bom, crime de guerra, dos inimigos de Zao, foi tão, talvez, tão pior quanto ele, talvez, enfim, aí ele vai dizer, o rei, o rei vai dizer, né, as dez de guerra proíbe matar prisioneiros sem razão, ele vai tentar dar uma justificativa, né, que dependendo das palavras deles, ele poderia dar uma ordem, de cortar a cabeça do Kanki, né, ele vai falar aqui, ó, diferente de você, eu não fico só brincadeira, né, fazendo um piado, e de novo, o Kanki zoa com a cara dele, que a razão de ele ter feito isso, escapou da mente dele, em português eles traduzem como, eu esqueci, imagina que você fez algo terrível, entre aspas, né, você tá sendo julgado, você fala, eu esqueci porque eu fiz isso, só que como eu já disse, tem uma razão por trás, uma razão, moralmente, ela é, é, é questionável, aí, os caras já vêm pra cima, né, corta a cabeça dele, enfim, mas, e aí, o cara tenta, um general dele tenta explicar as coisas, é o capítulo 699, tem em português, português, pode ler depois de português, se, é, ele vai dizer, a gente não teve, o que fazer, ele deu uma justificativa, né, mas a justificativa não era o suficiente pra acalmar o rei, né, ele vai dizer, era absolutamente necessário fazer isso, ter matado todos aqueles prisioneiros de guerra, coisa do tipo, aí ele vai falar, seus soldados de Kanki, agora o rei ficou bravo, né, porque fizeram isso sem necessidade, né, enfim, aí vem a questão da hipocrisia do rei de Kim aqui, bem estranho porque o rei de Kim, tecnicamente, ele é o mocinho na história, pelo menos é isso que a gente pensa, que as ações dele de unificar a China, pra criar, entre aspas, paz, não são justificáveis, né, que ele mesmo fala, anterior na mangá, que ele criar um reino de terror por um tempo, justifica criar um reino de paz por muito tempo, porém, o questionamento do Kanki, ele é interessante aqui, ele vai dizer, você está bravo porque essas pessoas foram mortas, né, na guerra, né, ele vai dizer, você que começou a invasão, portanto, você é aquele que matou mais nas mãos, né, do que todos, de todo mundo, essa é uma frase importante, aí vai ter agora, o principal, com o 699. No 699, ele vai falar, né, você que começou a invasão, então você é o combate sangue nas mãos, neste mundo, Reino de Kim, mas você pode questionar, a veracidade desse fato, né, quem começou a unificação? Alguém poderia dizer que o estado de Kim começou a unificação, pra se proteger também, mas proteger do que? Outros estados tem o mesmo direito de se proteger, assim como o Reino de Kim, então, é um fato conhecido na guerra, que não tem mocinhos em igrejas, depende, obviamente, do contexto histórico, mas, nem tudo, de fato, é necessário, e justificativas, esse sentido, pode ser levantado, mas, enfim, ele vai dizer, não estou aqui pra ir a... de acordo com as suas criancices, né, aí vai dizer, isto aqui não é uma... não estou fazendo um sofismo, ele vai dizer, você matou mais do que 100 mil, porque o Kanki está sendo questionado porque ele matou 100 mil homens, mas, pelo menos no mangá, não sei se na história também, tem uma razão pra isso, de uma tortura que fizeram com os soldados dele, que foi algo terrível, ele queria evitar, né, a altura. Então, ele vai falar isso sobre os prisioneiros, eu não lembro de mandar que você massacrasse, né, aí vai dizer, mesmo se você não disse isso, mesmo se você não deu essa ordem, né, isso é só parte das consequências da sua guerra. Ele está dizendo aqui, você nos contratou o Inerais com uma ordem, pra travar uma guerra, pra unificar a China, pra destruir o Reino de Zhao, que é um reino muito forte. Nesse caso, quando a batalha contra o Liu moro posteriormente, você mandou a gente pra essa guerra, porque... Ele vai dizer, né, como eu poderia ter toda a culpa e você me julgar? Ele vai falar, como o instigador da guerra, o rei, né, é minha responsabilidade de julgar suas ações sem motivo, enfim. Ele vai dizer que ele tem a maior responsabilidade de abolir os seis estados. De novo. Eu pensava que toda essa unificação, entre aspas, era justa. Lendo o mangá, né. Tipo, 699 é bastante capítulo, né. Então o Liu mora por muito tempo e... Essa é a sensação que eu tinha, né. Que as ações deles eram justificadas sobre o rei. Isso aqui vai dizer, né. Verdadeiramente o rei sangrento. Eu sou um... Um cachorrinho que eu falava a você. E aí ele vai dizer aqui. Se as ações... São iguais a do cara do Shouhei. Que é um cara que fez um crime desse tipo, Que também está nos anais da história da China, né. Se nós não nos unirmos aos outros estados depois dessa guerra. Tudo o que fizemos seria à toa, né. Tentando justificar essa unificação. Não que unificação não seja algo bom. Às vezes. Mas às vezes não. É uma coisa muito... É difícil moralmente você tentar descrever. Porque a unificação é uma coisa ruim ou boa, né. Porque somos seres humanos e a gente não sabe o futuro. Tanto que a unificação no fim não durou nada. Durou poucos anos a unificação. Então no fim essa unificação foi tecnicamente inútil. E aí ele vai dizer. Pera aí. Você está falando sério? O Kank, né. Colocando o massacre feito por Kank. Que está descrito aqui, né. Em 234 a.C. Wanshee Kank. Atacou PyangYang. E Yusheng. E matou 6.000 tropas de zá. Nesse caso. Questionando. Se isso era correto ou não. Vamos isso de lado. Invadir calas. Fazendo pilagens de. Larejo, né. Depois de tudo isso. Você ainda quer. Fazer as pazes com eles. Você realmente acha que isso de fato vai acontecer, né. E não aconteceu. Historicamente. Tem partes fictícias aqui, obviamente. Tem elementos fictícios. Mas isso no mangá é extraordinário. Porque ele questiona a história. Ele questiona. Será que a unificação vai dar certo no longo prazo? Porque eu não devo. Essa questão, gente. A pessoa. Talvez as pessoas naquela época. Na unificação pensavam que. Elas sustentiam pelo menos por sei lá. Por séculos. Mas. Em alguns anos. Já. Ele disse que sim. Só que isso aqui é mentira. No futuro, né. Isso aqui não aconteceu. O rei. Você está errado. Aí ele diz. Você acha que a gente pode ser amiguinhos? Não? Aí a. Uma das séries que ele diz. Só no seu sonho. Aí o que ele quer dizer. Você espera muito de humanos. Rei de Kim. Essa questão da unificação, né. Que. Unir os estados. E viver. Dizem para sempre. Seria impossível. Ele diz que acredita. Mas no fim. A história diz que ele estava errado. Aí ele vai dizer, né. Com essa falsa. Uma hipocrisia na prática. Eu acredito que há esperança para as pessoas. Eu sou um rei que. Contra todas as. Contra todas as. Tribulações. E achar. Um. Um. Um passo mais. Lápido para a paz. Nessa era do reino dos combatentes. Então. Obviamente. Estava havendo guerras. Estava havendo conflitos. E a resposta do. Do rei de Kim. Era a unificação. Para. Ter paz. Mas isso no fim. Não funcionou. Então. Talvez tudo foi inútil. Então. Se você morrer aqui. O seu caminho de. De sangue. Vai acabar. Ele questiona as ações dele. Enfim. No fim. Ele. Deixa ele. Ele ficar de boa. Deixa eu ver se tem uma parte diferente. Ele diz aqui. No mangá. Que as ações. Num livro chamado. Recordes da vida grande história. Porém. Essa. 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 Matança dos prisioneiros. Foi omitida da história. De Kanki. Mas enfim. E tá aqui né. Tem as referências aqui. Com relação. Até em chinês né. Com relação a essa questão. Qual que é o ponto aqui. Na minha opinião. Tem uma parte que o Kanki diz. Mas. Literalmente. Ele diz que. É. Pra. Pra. Guerra como um todo. A guerra da unificação. Tem. Até. A eternidade. Que tem de motos. De fala né. Tipo. Eles. Eles estão lá pra. Entre aspas. Se divertindo né. A forma de vida que ele teve. Desde a sua infância né. Tem parte que a nossa infância. Então. Ele. O Kanki. É um personagem que ele mostra. A futilidade da guerra. Por mais que ele participe. Mas ele não é hipócrita. Que ele diz que. Se acha santo né. Como o Sei diz. O Sei. Ele se acha santo. Ele se acha que. Que as ações dele. São justificáveis né. Mas moralmente. Elas não são. Isso é natureza da hipocrisia. De uma falsa esperança. Que. Os fins. Justificam os meios né. Como o Sei. Com certeza. Atribui né. Pode vir aqui. Recordes. De grande. História. Esse livro de fato existe né. Aqui tem na Amazon. The Records of the Grand Historian né. Crônicas. Do Grande Historiador. Da Dinastia de Kim né. Tá. É o Shiji. Que o mangá cita. Continuamente né. Ele cita aqui no caso. Cadê. Esse livro né. Tem a gente pode até pegar. Aqui que fala um pouco mais sobre. Que é esse livro aqui né. Uma cópia. Em chinês desse livro né. Sobre essa questão né. Então tá escrito nesse livro. Provavelmente tá omitido. Eu não chequei. Eu não li o livro ainda. Mas é. Ou vai falar que esse livro é mais bom. Que os livros de Thucydides. Da Guerra do Polonismo. Que é o Antigo Testamento. Então é um livro bem grande. Então. Acho que vale a pena ler né. Quem sabe eu faça um resumo desse livro no Instagram. No futuro. Talvez até no canal. Mas meu ponto é esse né. Eu creio que o mangá. Tem base histórica também. Elementos fictícios. Eu creio que. Ele mostra. O quanto. A guerra. A maioria das vezes pode ser inútil. Que todas as justificações para ela. São meras. Justificativas vazias. De políticos. De fazer o seu intento. Enfim. Era isso.